Em 1988, quando o muro de Berlim ainda não tinha caído, um grupo de realizadores juntou-se para defender o cinema europeu. E nesse ano nasceram os Prémios do Cinema Europeu. Este ano, a 31ª edição regressa à capital alemã. E entre os principais concorrentes ao Prémio do Melhor Filme está a Favorita. A produção britânica, realizada pelo grego Yorgos Latimos, conta com um elenco de luxo. Rachel Weisz, Emma Stone e Olivia Colman, como rainha-ana de Inglaterra, o papel que lhe deu, este ano, o Oscar de Melhor Atriz. Um drama histórico sobre os jogos de poder entre duas mulheres que querem ser a favorita da rainha. A história do primeiro mafioso a quebrar a lei do silêncio da Casa Nostra, denunciando os cúmplices na década de 1980. O traidor é candidato a quatro categorias, incluindo a de melhor filme e a de melhor realizador para Marco Bellocchio, considerado como um dos últimos mestres do cinema italiano. Nomeado para Prémio do Melhor Ator, está Pierre Francesco Favino, que dá vida a Tomaso Bocchetta. A França de 1900 e o caso de Dreyfus, que divideu o país por causa da questão do antissemitismo. Jacques Heuss também é um dos favoritos, mas o filme deverá ser penalizado por causa da polémica à volta do realizador Roman Polanski. É acusado de violar uma jovem de 13 anos, nos anos 70, e enfrenta neste momento novas acusações de agressão sexual. Jean du Jardin, que recebeu um Oscar de melhor ator no filme O Artista, é também um dos favoritos em Berlim. Dor e Glória de Pedro Almodóvar é um sério candidato a vários prémios, incluindo o de melhor filme e melhor realizador. António Bandeira já venceu em Cannes e também em Berlim é um dos favoritos com o papel que é uma espécie de alter ego de Almodóvar. O filme relembra a infância, a mãe, os vícios e o sucesso do realizador espanhol. Penny é uma criança de 9 anos, foi abandonada pela mãe e tem súbitas explosões de violência. System Crusher é um dos Outsiders, a única longa em competição para melhor filme realizada por uma mulher. No Raffingscheid, ainda não é conhecida fora da Alemanha, mas tudo indica que será em breve. Um filme intenso graças à muito elogiada prestação de Helena Zengel, nomeada para o Prémio de Melhor Atriz. Foi uma das revelações do Festival de Cinema de Cannes e vai representar França no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A pobreza, 150 anos depois do livro de Vittorou. Os Miseráveis, de Lads Lee, leva-nos até aos bairros sociais dos chubúrbios de Paris. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho